O meu nome é bruto A vaquejada no nordeste, no sul a soverbe no sudeste Melhor rodeio do Brasil, o norte guarda riquezas E no centro-oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam Aqui é cowboy do trecho, nós leva a vida bebendo Mulher bonita, nós beijas, mas beijas, sai correndo Bruno e Barreto e Marco Brasil Filho, aqui o sistema é bruto mesmo A vaquejada no nordeste, no sul a soverbe no sudeste Melhor rodeio do Brasil, o norte guarda riquezas E no centro-oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam Já que você gosta, mulherada, então vem Marco Brasil Filho é firme no boi, nas prima também Meus amigos Bruno e Barreto, aqui não tem mulher feia Só tem nota de cem O inocente e mentira é sete e pouco também É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça E é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça E é disso que elas gostam A mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça Obrigado.